Olá, é um prazer poder participar desse encontro internacional de produção científica da Unicesumar. O meu nome é Vanessa Santos Caldeira, sou mestranda do Programa de Promoção da Saúde aqui da Unicesumar e vou apresentar hoje o trabalho Letramento Digital em Saúde e a Relação com os Hábitos Alimentares. A minha orientadora é a professora doutora Miriam Ueda Yamaguchi e a minha co-orientadora é a professora Camila Takao Lopes. Então a internet, nós sabemos, faz parte do dia-a-dia da maioria das pessoas e um dos principais usos que a internet tem ultimamente é a busca por informações sobre saúde. Essa busca e essa disponibilidade de informações na internet, ela favoreceu que as pessoas tenham acesso mais rápido e prático a informações sobre saúde e também pode acabar auxiliando no aumento do autocuidado e da autonomia dos indivíduos. Entretanto, a qualidade das informações que a gente tem disponível na internet nem sempre é ideal. Muitas vezes a gente tem algumas informações falsas ou distorcidas e descontextualizadas que acabam fazendo mais mal do que bem. Na internet isso acontece porque a gente não tem um filtro que verifique a veracidade dessas informações. Então, fica aberto para que qualquer pessoa com conhecimento ou não possa colocar ali informações sobre saúde ou sobre uma doença ou tratamento. E a nutrição não escapa desse cenário. Ultimamente, os tópicos de nutrição, alimentação saudável, se tornaram bastante populares. Muitas pessoas têm buscado pesquisar sobre isso para melhorar a sua alimentação e a sua saúde. Porém, a gente tem muitas informações sobre esses assuntos baseadas no senso comum com baixo nível de evidência e divulgadas por pessoas sem um conhecimento profundo sobre o assunto e que muitas vezes acabam espalhando informações incorretas e também muitas vezes espalham essas informações com interesses comerciais. Essas informações falsas disponíveis na internet, elas podem acabar provocando alterações desnecessárias no padrão alimentar das pessoas. Isso pode causar alguns efeitos bastante prejudiciais para a saúde. Por exemplo, incentivar algumas práticas inadequadas, como a restrição alimentar. Por isso que, diante dessa situação, a gente tem a importância tão grande do letramento digital em saúde. O letramento digital em saúde é definido como a habilidade de procurar, encontrar, compreender e avaliar informações sobre saúde de fontes eletrônicas e aplicar esses conhecimentos para abordar ou resolver um problema de saúde. Então, os indivíduos que têm o maior letramento digital em saúde, eles têm maior capacidade de avaliar se as informações sobre saúde que eles encontram são verdadeiras, são corretas e são expostas de uma forma adequada. Bom, então, o objetivo desse trabalho, que ainda está em andamento, vai ser avaliar o nível de letramento digital em saúde dos usuários da internet e identificar se existe uma correlação entre o nível de letramento e a adoção de hábitos alimentares saudáveis. Vai ser um trabalho do tipo transversal, quantitativo, exploratório. Vai ser realizado por meio da aplicação de questionários online. E nesse questionário vão ter questões sociodemográficas, perguntas da escala Digital Health and Therapy Instruments, que foi adaptado para o Brasil, e um questionário de frequência alimentar. E, é claro, esse trabalho só vai ser realizado depois da aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unicesumar. Bom, os resultados esperados, então. A gente espera que os resultados dessa pesquisa confirmem algumas tendências já observadas em outros estudos, sendo o principal deles a grande dificuldade que as pessoas têm em identificar se uma informação online sobre saúde é confiável ou não e se houve algum interesse comercial por trás dessa informação encontrada. A gente também espera encontrar uma relação entre o letramento digital em saúde e a adoção de hábitos alimentares, visto que a gente tem alguns estudos mostrando uma relação do baixo letramento com o aparecimento de doenças crônicas não transmitíveis, como a hipertensão e o diabetes, que pode ser um indicativo de que quanto menor o nível de letramento, maior a possibilidade da adoção de alguns hábitos inadequados de saúde. Bom, a gente conclui que esse trabalho vai ser bastante importante para entender melhor a real capacidade dos indivíduos que utilizam a internet para buscar informações sobre saúde, alimentação e nutrição, e também que esses resultados possam elucidar para a gente quais são as melhores medidas para tomar para a gente melhorar o letramento digital em saúde e também garantir o acesso a informações de qualidade sobre saúde e nutrição. Essas são as referências utilizadas aqui nos slides. Eu agradeço ao curso de promoção da saúde da Unicef do Mar, que é onde eu desenvolvo a minha pesquisa do mestrado, a Unicef do Mar, pelo apoio à minha pesquisa, pela bolsa de estudos que eu recebi, e também pela organização deste evento. Essa é a minha orientadora, professora doutora Miriam Ueda Yamaguchi, por toda a orientação e conhecimento que ela me passou. É isso, muito obrigada. Obrigada.